Música Parte do sucesso do ecossistema tecnológico de Florianópolis é devido ao dialeto. Se eu fosse escolher uma palavra para resumir o trabalho do dialeto, seria eficácia. Nos ajuda não só a nos assessorar, mas também a assessorar a nossa estratégia. É comprometimento, é flexibilidade, é fidelidade e é isso tudo que representa. Ela ajudou a trazer o que estava acontecendo aqui na nossa região para o Brasil e até para fora do Brasil. Eu vejo o mercado ter até uma relação de gratidão com o dialeto. Nós éramos grandes e ninguém sabia. Nós passamos a ocupar um espaço na mídia, um espaço na sociedade, através do trabalho de visibilidade que foi dado em parceria com o dialeto. Música